Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Closed Games e hoje estou trazendo para vocês o Prepar 3D, simulador de voo. Hoje nós vamos fazer um voo ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, vamos partir de Congonhas para o aeroporto de Santos Dumont, tá certo? A gente está com 737-800 da extinta Varg, tá certo? Nós vamos estar saindo com 85 passageiros e 2.000 libras de carga. Durante o voo vou estar ensinando a vocês como estar preparando essa aeronave e deixar ela operacional desde o Closed Dark até o pouso no destino, tá certo? Vocês podem ver as imagens do aeroporto, um pouco de aeronave e de São Paulo. Vamos partir para o vídeo? Aqui nossa aeronave já está toda desligada, correto? A gente vai estar fazendo todo o acionamento dela, ok? Vamos lá então. Para vocês que não sabem, vocês podem dar uma clicada em cima aqui do FMC, que ele abre para você. Clique e segura no botão menu e ele vai ligar mesmo com a aeronave desligada. Você clica em FS Actions, Ground Connections e tudo isso aqui você coloca em conectado. Isso aqui a gente já volta, vamos colocar aqui. Eu estou usando um programa chamado SimBrief para ele fazer o meu cálculo de combustível e passageiros. Ele me deu aqui decolagem 12.000 e deixa eu ver direitinho, ele deu 12.700 libras de combustível. Então está 60% de aeronave. De passageiro eu vou estar carregando 85 passageiros. Então vai ser 80 na code classe, classe econômica e 5 na classe, na primeira classe. De carga a gente está só com 1.000, com 1.000 não, 2.000 libras. Então 1.000 na frente, 1.000 atrás. Opa, apertei ali duas vezes e 1.000 atrás. Vamos retornar. Já vou fechar minhas portas aqui. Não deixo elas abertas, depois a gente vai estar fechando. A gente vai vir no overhead, esse painel superior e vamos ligar a bateria. Lembrando que eu vou estar fazendo a explicação o mais fácil possível. Depois eu posso estar fazendo um vídeo para vocês explicando como está fazendo o acionamento mais avançado, fazendo todos os testes de emergência. Por enquanto vai ser o fácil. Ligou a bateria, você liga o Ground Power. Posteriormente, a gente vai ligar aqui ó, do lado direito, a gente pode ligar isso aqui ó, para a gente estar mantendo aeronave com ar condicionado, para gelar para os passageiros. A gente vai fechar a emergency lights, colocar ela em on. Vamos dar um start no APU, certo? É assim que vocês vão fazer. Isso a gente vai fazer no modo mais rápido possível, como se a gente estivesse no aeroporto lá, fazendo todo o procedimento. Liga aqui as bombas de combustível, bonitinho. Liga aqui o Windows Heat, o Pro Bowl Heat, liga o Engen Electrics 1 e 2. Esses aqui ficam assim mesmo, tá? Aí aqui a gente pode ligar logo lights, collision lights e por enquanto só isso. Aqui em cima a gente coloca nave. Ele vai alinhar a aeronave e alinhar o GPS da aeronave. Certo? Dependendo da sua configuração pode demorar de 1 a 5 minutos. Aqui em cima a gente não precisa fazer mais nada, além de configurar a nossa altitude máxima de voo que eu setei 20 mil pés para esse plano. 20 mil pés. Confere. Confere 20 mil pés. E a altitude de pouso lá do aeroporto vai ser 50 pés. Ele é entre 50 e 60 pés. Então vamos colocar 50. Isso aqui é o painel de pressurização da aeronave. Tá certo? Então eu estou dizendo para ela que vou ter altitude máxima de cruzeiro de 20 mil. E o pouso vai ser em 50 mil pés. Tá certo? Esse aqui ó, você já liga um chime. Para não... é luz de não fumar. E seat bells, luz de cintos atados. Tá certo? APU Gen. Se você quiser já pode estar ligando ele também. Ligou o APU, a gente volta no FMC. Clico em FS Actions. Clico em Grau de Connection. Deixa eu só... Coloco o Parking Break na aeronave. E desconecta tudo isso aqui ó. O procedimento desse na vida real é parecido. Tá certo? Agora o que a gente vai fazer? Vamos configurar a nossa rota. Eu já baixei o planozinho do PMDG. E o da... Do Vpilot que é o da VAT5. A gente vai estar voando. Tá certo? Deixa eu só acertar ele lá na localidade. E vou mostrar para vocês. Certo? A gente abre aqui FMC. Clica em FMC. Aí ó, tá. Nav Data, Out of Date. É que eu ainda não atualizei o IRAC. Eu tenho que baixar o IRAC novo e colocar aqui. Mas esse é assunto para outro vídeo. Pós-inite. Nessa aba. A gente vai estar escrevendo aqui embaixo. O aeroporto que a gente se encontra. Serra Brava e Serra Papa. E coloca em referência. Eu me encontro no Gate... Ô, boniteza. Esqueci disso. Eu me encontro no Gate 10. Então eu coloco lá. Para a linha aeronave. Tá faltando esses quadradinhos aqui. Tá vendo? A gente clica aqui em Next Page. Clica em GPS da esquerda. O L. Caso não estiver funcionando, você usa o R. E clica aqui. E automaticamente já alinhou o aeronave. Tá certo? A gente vai clicar em Rota. E aqui a gente vai digitar. Serra Brava e Serra Papa. Para Serra Brava. Ô, meu Juliette. E coloca aqui... Em Corrold. E já vai dar a carregar a origem e destino. O meu plano me colocou para ser na 17 da direita. E eu vou colocar em Henry. O nosso Flight Number hoje é Varig 4002. Coloca ali. Feito isso aqui. A gente clica em DEP R. Clique em DEP. 17 da direita. Eu estou com saída para PUC 2 Alpha. Vai ser essa daqui, ó. PUC 2B. 2 Bravo. PUC 2 Alpha. Aqui, ó. Aí a gente já clica em Rota. Clique em Next Page. E aqui temos uma descontinuidade. A gente clica em Dorlu. E nesse esquadadinho. Pronto. Já tira a descontinuidade. A gente vai clicar em DEP R novamente. Clicar em R. E dessa vez a pista que o meu plano selecionou. É essa daqui, ó. R-Nav na 02 da direita. Pela Ugra 2 Charge. Vamos achar Ugra. Ugra 2 Charge. Seleciona. A nossa transição vai ser em Vurep. Tá certo? Clica em Rote. E aqui temos outra descontinuidade. A gente clica em Next Page. RJ222. Preview Page. Clica no quadradinho. Pronto. Parte de Rota está feita. Clica em Ativar. Executar. Perfinite. Aqui a gente dá um toque em ZFW. Vai aparecer as numerações embaixo. Clica de novo. Pronto. Reserva. A gente está com 2.000 libras. Certo? Cruzeiro. Como eu disse. 20.000 pés. 2.00. Certa. Ok? Cosh Index. Hoje pela empresa estamos usando 85. A gente está até o 2.76 máximo. Certo? Eu vou abaixo. Porque como é São Paulo ou Rio de Janeiro. A gente não precisa ir muito alto. Então feito isso. A gente clica em Executar. N1 Limit. Está tudo certo aqui. Não precisa mexer. Take Off. Flaps. Hoje posição 15. Por causa da pista. Demasia muita sustentação na aeronave. Vamos clicar aqui em V1. VR. V2. Deu 140 nós. A gente vai aqui no nosso painel. Do piloto automático. E vamos setar aqui. Velocidade. 140 nós. E altitude. Vamos setar os nossos 20.000 pés. Que está no plano. Caso estiver controlado. Essa altitude varia. Tá bom? Então feito isso. A gente vai dar. Netgepage. Dar uma olhada aqui. Se a gente tivesse condição climática. A gente colocava aqui. No momento eu não vou colocar. Assuntos para outro vídeo também. Para ficar mais fácil. Fecha aqui. Pega o do piloto. Clique em FMC. E likes. Deixar aberto nessa página aqui. Tá certo? O resto da aeronave. É simples. Vocês clicam. Para ativar o. O nosso negócio climático. Quando a gente clica aqui. No traffic. O sensor de T-Cast. E WXR. Tá vendo? Ligou aí. Do copiloto a mesma coisa. Traffic. E WXR. Aqui embaixo está pronto. Agora a gente vem aqui. Para o painel de rádio. Coloca no. Transponder. 2000. Como a gente não tem controle. A gente não sabe. Então deixa padrão. 2000. Feito isso. Eu só vou colocar aqui. Essas telas mais na frente. Para vocês estarem vendo melhor. Isso vai ser rápido. Não. Não é vídeo de regra. Eu faço isso aqui. Para me enxergar melhor. E vocês também. Colocar aqui no cantinho. Para vocês verem. E esse daqui também. Vou colocar um pouquinho menor. Eu faço isso aqui. Para mim não precisar ter que. Dar zoom. E dar zoom ali. Eu perco um tempo. Desnecessário. Que eu não preciso perder. Está certo. A gente já está. Com os painéis configurados. Da aeronave. Vamos preparar aqui. O nosso pushback start. Viu. Deixa eu fazer mais isso aqui. Só um momentinho. Que eu vou mandar o plano aqui. Na parte sim. Tá. Não vai demorar não. VARGEL 100. 738. Plano. Pessoal. Se vocês gostarem do vídeo. Vocês deixem o like. Se inscrevam no canal. Tá certo. Qualquer dúvida. Sugestão. Pode deixar aí nos comentários. Vídeos sobre outros assuntos. Vocês podem. Também. Está deixando aí embaixo. Tá certo. Se vocês quiserem um vídeo mais avançado. Me informem aí. Que eu vou estar fazendo nesse vídeo. Para tirar a dúvida de vocês. Tá certo. Aqui comigo. Não tem enrolação. A qualquer ajuda. Que vocês precisarem. De vídeo. Eu vou estar ensinando vocês. Tá certo. Mandei o voo. O plano ali. Agora o que a gente tem que fazer aqui na aeronave. Você conectou na sua. Rede de voo online. Configurou o plano. Configurou a aeronave aqui. A próxima coisa. Que você vai ter que fazer. É fazer o pushback. Tá certo. Tá tudo configurado. Bonitinho. Como eu disse. Eu não vou fazer teste de incêndio. Essas coisas. Isso é para outro vídeo. Beleza. Aí clica aqui agora. Pronto. Clicou. Está 100%. Vamos fazer o push. Para o pushback. Para quem não tem o GSX. Eu não instalei. Eu tenho. Mas não instalei. Você vai dar. Shift P. Que ela vai começar a mexer. Mas. A gente deixou uma porta aberta. Ali. Está vendo. Para você fechar essa porta. Você vai no FNC. Clique em menu. O FS Actions. Doors. E. Aqui. Os Doors. Clica nesse botão. E ela vai fechar. Porta fechada. Você pode voltar lá. Para. Para onde você estava. Que é na velocidade de decolagem. Bem aqui. 140. Nossa. Perfeito. Vamos fazer o nosso pushback. Tira o parking brake. Bem aqui que ele fica. Tirou. Dá. Shift P. O avião começa a se mexer. Para trás. Esse é o pushback. Do simulador. Se você quiser outro tipo de pushback. Com o GSX. Aí você tem que estar abaixo nele. Tá. Está começando a chover aqui. Já no. No aeroporto. Menor ainda. A gente vai com chuva. Perfeito. Ficamos com uma ação mais avançada. Para vocês. Os FPS. Está bonitinho. Pelo menos. Não está tão ruim. Vamos lá. Deixa eu ver. Calda. Para a esquerda. Pensa você. De passageiro aqui. De boa. Só vendo isso aqui. Hum. Maravilhinho. De chuva. Para parar. Chegou naquela linha. Para parar. É shift P. De novo. Espera um pouquinho. E ele para de andar. Vamos lá. De novo. Na cabine. Parking brake. Agora vamos fazer o acionamento. Para o acionamento. A gente tem que prestar atenção no painel aqui. Do ar condicionado e o bleed. E aqui embaixo. Nesses duas alavancas. Eu gosto de usar aqui no meio. Esse aqui é a ignição. Ignição da esquerda ou da direita. Eu uso embute para o avião fazer automaticamente. O bleed. Aqui. Nesse painel superior. O bleed tem que estar para baixo. Eu vou mostrar para vocês. Quando ele está para cima. Aquilo ali cai. E não. Ali daquele jeito o motor não liga. Então. Bleed ativado. Nós. Como nós vamos ligar o motor da direita. A gente sobe o pack L. Coloque ele em off. Colocou o L pack em off. Ela vai subir mais. Subiu. A gente vai clicar aqui. Para a esquerda. Para a ground. E o motor vai começar a girar. Olha lá. O motor está começando a girar. Quando o motor chegar ali. Mais ou menos em um. Um, dois ali. Já chegou já. Você sobe a alavanca do motor dois. E o sistema faz o resto. Vamos ver lá de fora. Olha. O motor dois está ligando. Uma coisa que vocês. Precisa prestar atenção. É que esse botãozinho. Que a gente ligou. Olha aqui ali embaixo. Ele volta sozinho. A hora que o motor ligar. Olha só. Voltou. O que a gente faz. O L pack. Coloca em alto. O R pack. Em off. E coloca o motor um. Em ground. Desliga essa luzinha. Vai começar a girar. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou em um. Você já vai e liga a chave. E o motor também. Dessa vez o... Cadê? Olha lá o motor dali. Vai começar a girar também. Motor. Ligou. A gente vem aqui. Olha lá. Subir na rotação. Certo. E a alavanquinha voltou também. Olha lá. Ela voltou. O que a gente faz agora? A gente volta o R pack. Para alto. Desliga o apelo bleed. Vem aqui. A esquerda. E liga o generator. Do motor. Esquerda e direita. Para baixo. E o da direita. Pronto. Feito isso. Essa luzinha do apelo vai ligar. Você vem aqui. E desliga o apelo. Olha lá. O apelo vai desligar sozinho. Pronto. Agora o próximo passo. É apenas fazer o tags. Até a cabeceira da pista. E fazer a sua decolagem. A gente vai fazer isso agora. A gente vai... Eu vou mostrar para vocês durante todo o voo. Os procedimentos. Tira o parking brake. Liga aqui a taxi light. E... Só. Porque a gente já liga a colígia. Está logo. E essa position strobo. É somente na cabeceira da pista. E decolagem. E durante todo o voo. Até pousar de o avião. Tá certo? Da hora. Pronto. 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 E aí Lembrando aqui que o táxi em Congões é cerca de 15 a 20 nós, tá? A gente pode ver que a gente tá nessa velocidade, tem que diminuir agora um pouquinho, tem que fazer essa curva aqui e alinhar com a pista, tá que sou em novembro, eu tô usando aqui o Mega São Paulo, do Paulo Ricardo, é uma adaptação que a gente usa do Flight Simulator e a gente consegue colocar aqui no Prepar 3D tranquilamente, é uma adaptação, funciona perfeitamente, é quase a mesma coisa que instalar no Flight Simulator, mas no Prepar, tá certo? Vamos adiantar, deixa eu só alterar aqui no rádio a minha frequência, por um momento, eu vou colocar pra voar sem controle é 12280, eu deveria ter feito isso antes de fazer o pushback, mas eu tinha esquecido da pressão com vocês, não tem tráfego aqui, olha lá, 12280, tá nativo, eita, 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 para, 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 mano do céu, ué? Quase que a gente perde o voo, galera Quase, mano Quase Ou foi mal isso, tiver alguém, mas Quase que virou o acidente do TAM praticamente aqui, véi Ia cair o avião, olha só Mano, foi por muito pouco Que bom que não caiu Mas vamos lá Deixa eu fazer a coordenação aqui O Nikon Olha a câmera Tá conectado na vaticina Para a coordenação VARIG 4002 Vai alinhar a decoração da UNO 7 da direita Congonhas Repórter fora do solo Tá certo Feito isso, pessoal A gente já está na cabeceira da pista Vocês vão ligar As luzes de pouso Que são essas A position agora A gente vai colocar em strobo Para cima E a taxi light Dependendo da situação Você pode deixar ligada ou desligada Eu gosto de desligar Para não esquecer ela Porque a gente está fazendo mais o taxi Mas se tiver muito escuro Você pode ligar A RANUITOR 9 Vocês só usam Apenas para enxergar As laterais Da pista Então se você Quer enxergar Para o lado de cá Você liga ela E para o lado de lá Também liga Entendeu? Isso é usado só no taxi Na decolagem Não precisa usar Tá certo Vamos Colocar aqui na pista Aqui no painel Do piloto automático Vocês ligam Essa aqui FDON Tá certo Vamos alinhar agora A gente está com O vento a 745 graus Com 6 nós Aqui Pronto Uma coisa básica Que é decolar de aeroportos Com demasiada Pista pequena Vai ser o que Pessoal? Vou mostrar para vocês Tá vendo aquela rotação Do motor? Vocês seguram o freio E aceleram o avião Até 41 De N1 Estou segurando o freio A gente coloca em 41 Ó Quando está em 41 A gente solta o freio Ó Aí esqueci de ligar A gente liga isso aqui Essas duas ali 41 A gente aperta aqui Esse botãozinho Com o autotroto ligado também Aperta o botãozinho Vai Liga A gente acha que tinha ligado Aperta E Ó Ele está desligando Não sei porquê Depois eu vou dar uma olhada Ixi pessoal Olha eu fazendo cagada A porta da colagem Desculpa aí Vacilo meu Colocar flap né Vamos tentar de novo Deixa eu fazer a curva aqui Flap A gente dá 15 de flap Que foi o que eu falei Por isso que não estava dando certo Olha É Pessoal Ensinando vocês aqui Fazendo cagada né É Boa Boa Tem que mostrar isso aqui pra vocês também né Porque Isso aí é pra vocês aprenderem Quando a aeronave estiver apitando é que alguma coisa está errada Na vida real funciona da mesma forma Agora vamos fazer certo Aliando novamente na pista Vamos tentar de novo Aí Dessa vez foi colocado o flap O que mais vocês vão fazer? Bem aqui ó Vocês vão clicar pra direita e colocar ali ó Pra baixo Em RT ó A minha quantidade de flap Colocada nesse momento É 15 flaps Olha lá 15 dente de flap Bem ali ó 15 Pronto Vocês podem ver naquela bolinha ali Que é onde mostra o flap Olha lá ó Está em 15 Agora o mesmo procedimento Liga o autodrottle Liga aquelas duas ali Liga o FD-ON aqui Essas duas do cantinho Não precisa ligar o autodromático E vamos lá Seguro o freio da aeronave Coloca 41% De potência no motor Com gões poderia até ser mais Se vocês quiserem ter uma segurança Pode colocar 50% Como eu não estou pesado Vai ser 41% Lá 42% 41% É mais ou menos essa margem Clica no botãozinho Com o autodrottle Estou ligado Né Matheus Ah ele está desligado E Dá para poder ser o máximo Deve ter alguma coisa aqui Que está impedindo Provavelmente pode ser o O aeroporto Que eu estou Como regulamentação Talvez ele não Não libere Tem que dar uma olhada Depois Em lotão Nessas coisas Vamos começar Rotate E a gente já pode puxar A aeronave Fora de solo Fora de solo Varg 4002 Vai manter coordenação Unicom Até liberar São Paulo Pronto 3 mil pés Dependendo de vocês Se vocês quiserem Estar Voando manual Um pouco Ou já colocando Um piloto automático Aí é com vocês Decolou Aquela reduzida Basica Nos motores Não precisa de mais De tanta potência E já vou colocar Aqui no Piloto automático Deixa eu só liberar Rapidamente Está travando um pouquinho Por causa do crime Na Mega São Paulo Fica meio Complicado Tirar dois flaps Aqui Pronto A aeronave Vai fazer Tudo certinho A aeronave Reclamando Está baixo One thousand Certo A gente tem que Passar por Mosdra A seis mil pés Ogven A dez mil Embiid Catorze Quatrocentes Ou se não tiver Controle Se ele quiser Subir Sem restenção Aí você É por sua conta Vamos dar Vamos ver O voo aí Durante o caminho Vou falando mais Para vocês Não sei se vocês estão vendo Aqui Do lado esquerdo Tem esses números Cinco E up Ele diz para a gente Aonde Aonde que a gente Tem que estar com o flap Ali no número um Tem que ter um Um dente de flap ali Em up Pode estar com Zero flap Que a aeronave tem sustentação Mas ali nós tem Um em cinco No mínimo Um de flap Em cinco No número De posição Em cinco de flap Se você tem que estar Por exemplo Já Tirei todo o flap Tirei ele vai cortar ali Deixa eu ver se eu estou com restrição de subida aqui Restrição De Cent Cruiser Estou com restrição de 250 Nós Até sete mil pés Depois Eu estou com restrição mais Porém Eu não gosto de Passar de 240 250 Passar baixo De dez mil pés Não Então É um excesso A velocidade Lembrando que Luz de pouso Ligada até Dez mil pés Em qualquer lugar Do planeta É assim Tá certo Nós vamos estar chegando lá No Rio de Janeiro Às Dezesseis e cinco de três Zulu Isso quer dizer que Vamos olhar ali No nosso relógio Agora Dezesseis e quinze Zulu E Vamos chegar às Dezesseis e cinquenta Tá certo Esse é o horário Falta um minuto Quarenta minutos Aproximadamente Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Vinte Trinta e cinco minutos Cerco de trinta e cinco minutos De voo A gente já está chegando lá No Rio de novo Realmente é muito rápido Essa velocidade Vocês podem ver Que a gente passou Ali o fixo de Mosra Já estamos indo Para hoje Vem A aeronave Está subindo Sozinha Mantendo ali A velocidade Correta Controlando Sua velocidade Automaticamente Depois eu vou descobrir Por que Que ela não Não quis Aumentar ali Dar potência Sozinha No ferro Provavelmente Alguma restrição De Congonhas Que esteja gravado Na aeronave E depois Vou estar Prestando a atenção Nisso Qualquer dúvida Que você tiver Pode deixar Nos comentários Para a série Que eu vou estar Respondendo A vocês Qualquer vídeo De um novo De outra aeronave Eu vou estar Mandando O próximo vídeo Eu vou estar Fazendo Do que conservo E da Boeing Também E o próximo Desse Eu vou estar Fazendo Com a 320 Da Airbus Aqui ó Chegando a 10 mil pés Vocês vão Desligar As luzes de pouso Desligo Desligo O luz de pouso A aeronave Não tem mais restrição Aqui em cima Não se mexe Mais nada E não consegue Pousar A menos que a aeronave Tenha algum problema Durante o voo Você tenha Que intervir Tá certo? Aqui no painel Do piloto automático Sem controle Não precisa Mexer mais de nada Fora o cagão Que deixou O trem de pouso Pra fora Decolou Você recolhe Eu estou gravando Com vocês Pessoal Eu estou meio Enferrujado De simulador Mas Decolou Saiu da pista Subiu Levanta O trem de pouso Tá certo? E depois que ele recolheu Você coloca ali no meio Essa aqui É o que significa Olha lá pessoal Embaixo é ON Ou embaixo é DOWN Pra baixo Em cima é UP Pra cima E no meio é OFF Desligado Então Você decolou A hora que você saiu Do solo Você sobe O trem de pouso Pra cima Com o botão G Essas luzes aqui Viretes Apagaram Você dá um toque Com o botão direito Do mouse Ou botão que você usa No seu joystick Alguma coisa E coloca em OFF Tá certo? Com isso Você está todo preparado Pra chegar lá Em No Santos do Móveis Uma dica pra vocês É que no FMC Vocês podem ver Um PROG Em todos os aeronaves Da Boeing Da Da PMDG Que produz os aeronaves Da Boeing Para o aproximador Vocês vem aqui em PROG Que é o PROGRESSO E vai te mostrar O fixo que você vai chegar O fixo que você está perto Que você acabou de passar O fixo que você vai chegar A hora que você vai chegar A distância A quantidade de combustível Que você vai estar Então Imagina por esse pressuposto A gente vem aqui Em Santos do Móveis A gente vai estar Nessa 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 distância 187 A gente vai estar Em 16,54 A nossa taxa de combustível Vai ser 10.400 Libras de combustível Por que 10 mil? Por que tanto assim? O que a gente tem que lembrar Que a gente está trabalhando Com a aviação E a aviação sempre tem redundância Então aqui é um simulador Usado por outros reais também E essa redundância existe aqui Para que eles possam treinar Com a segurança Então o que acontece? Lembram que eu falei para vocês Que a gente estava colocando 12.700 libras de combustível? Quer dizer que nós vamos usar Dessas 12 mil A gente vai usar Cerca de 2 mil A 3 mil libras Em voo A hora que a gente pousar A gente vai estar com 10 mil Por que 10 mil? Se eu não conseguir pousar lá Eu vou ter combustível Para não chegar em outro aeroporto Se eu não quiser ir para o aeroporto Eu vou ter que tentar pousar de novo Certo? E eu vou ter que ter combustível para isso Então eu vou dar uma volta no aeroporto Vou tentar pousar Se eu não conseguir Eu vou dar com ela de novo Eu vou pousar E tentar pousar de novo Então para isso A gente sempre pensa Que a gente precisa de combustível a mais Você nunca vai Com a quantidade exata Você sempre toca um pouquinho mais É o que o Simbrief passa para a gente 12.700 Dessas 12.700 A gente vai usar Aproximadamente 2.700 a 3.000 libras E vai nos restar 10.400 libras 10.000 libras Que vai nos restar Chegando lá Tá certo pessoal? É... Aqui o mais que eu posso passar para vocês Um... Inite Ref Ah, tá certo Quando a gente for pousar Se tiver próximo Fazendo a aproximação A gente tem A ponta de referências Aqui ele fala para a gente o que? Se você quiser pousar 15 de flap Vai ser 751 30 de flap 144 minutos 40 de flap 137 Como a gente sabe Que o Santos Dumont Aeroporto tem uma pista curta Que lá É na beira polar Não tem área de escape A gente tem que pousar Na menor velocidade possível Para que a gente possa Pum É... Que a gente possa frear No menor tempo possível O que a gente faz? Você clica aqui E... 40 Ele vai aparecer embaixo 40 barra 137 E clica aqui Flaco Speed Clicou E já dá lá 40 barra 137 Quer dizer que a gente vai pousar Com 40 barra 137 Mas isso é lá A gente não pode fazer aqui Porque esse 137 nós É baseado Na nossa quantidade De combustível Que a gente está agora Entendeu? Então a gente não precisa mexer Com isso aqui agora Então eu vou deixar em branco Certo? Alternate destino Aqui é onde você seta Os seus destinos Caso você não consiga pousar O meu Da minha carta Que como Estamos fazendo um vídeo básico Eu não coloquei Vai ser isso aqui Serra Bravo Serra Juliet Quem sabe o aeroporto de destino Desse aqui Fala aí nos comentários Tá vendo? Alternado Serra Bravo Serra Jó Vou falar pra vocês É São José dos Campos São José dos Campos Tá certo? Então Tá certo A aeronave Tá toda configurada Só chegando lá Que a gente vai ter alguma coisa Pra fazer a diferença A aeronave Caso vocês for ter alguma dúvida Deixe nos comentários Fala se você está gostando Ou não Tá certo Olha só que coisa maravilhosa A aeronave acabou de chegar Aqui nos seus Vinte mil pés Olha aqui perfeito Nosso GS é de Quatrocentos e noventa e cinco nós Quatrocentos e noventa e sete Aproximadamente isso A cruzagem está boa A gente está Um tempinho bom Acima das dúvidas O vento agora está calmo Calmo sim Está na nossa direção Então está calmo Nossa aeronave está correspondendo bem A tudo que ela foi construída Para fazer e voar Nenhum problema reportado Nenhum sistema falhou Está tudo perfeito Para quem não conhece A cabine de 1737 Ela é assim Composto por manche Detrotos com blocos Painéis Os displays O rádio da aeronave O throttle De potência Temos aqui o Weather Que é a cauda da aeronave Para se humedecer Regula a aeronave O eixo Como é que eu posso dizer Vertical Aqui em cima Temos as configurações Mais avançadas Da aeronave Que seria o que? Seria Bombas de combustível Luzes de pouso Táxi E navegação Da aeronave Temos limpadores De para-brisa Aqui Temos limpadores De para-brisa Temos também aqui O elétrico Temos aqui O ar-condicionado Make ar-condicionado O ar da aeronave Temos aqui Antifumo O pessoal lá no fumar Temos os assentos Temos configuração de pouso E altitude de cruzeiro Informação de voltagem Da bateria Dos geradores Do motor Tá certo? Temos aqui O Windows Hit Que faz o que? O Windows Hit Ele esquenta os vidros Da aeronave Temos o Probo Hit Eu tenho que lembrar O que é Probo Hit Não sei o que é agora Exatamente Para falar com vocês Mas é o mesmo sentido Do Windows Hit Temos aqui O Wing Anti Ice E o Wing Anti Ice Para que serve? O Wing Anti Ice Evita a criação de gelo Nas asas O Wing Anti Ice Evita a criação de gelo Ali nas brides do motor Ali naquela parte da frente Que gira Além da carenagem do motor também Mas a gente pode ver aqui uma coisa A temperatura externa da aeronave agora Está em 22 graus centígrados Ou seja A gente não precisa ligar Para descongelar Porque a aeronave Externamente está quente Mas se fosse necessário A gente faz isso aqui Ficava e colocava em on Que ele já ia automaticamente ligar Olha lá Está vendo? Como não tem Não precisa A gente desliga Olha lá Pronto Deixa desligadinho Porque a aeronave não está fria Do lado de fora Já se a gente tivesse A cerca de O que eu posso dizer Trinta mil pés Aí está bastante frio Olha Já está pedindo para a gente descer Olha Foi rápido gente Olha Já está pedindo para a gente descer Porque a gente já está chegando Olha De 80 milhas Deixa eu ver aqui Rapaz Espera aí 11 Caralho Mil 8 MJ Está certo Quando ele der essa informação Aqui pessoal Reset MCP altitude Ele apenas está pedindo Para que vocês façam Isso aqui Resetar A altitude Da aeronave Olha Vamos colocar ali Olha E ela desce sozinha Está vendo Vamos colocar aqui A altitude do aeroporto RW02 Direita 60 pés A gente vai colocar 1100 pés Vamos deixar ela descer sozinha Colocar 2000 de segurança 2000 pés Pronto 2000 pés Setados Com segurança Feito isso A gente pode deixar a aeronave Ela vai descer Perfeitamente sozinha Até a altitude necessária Que ela achar Preferível Quer dizer Eu vou rápido Ponte Aero São Paulo Em menos de uma hora A gente está lá Estou falando com vocês aqui Já tem 44 minutos de vídeo Ensinei vocês a ligar o avião A gente fez uma cagadinha Ali na pista Ali sem querer Eu fiz lá Eu acabei esquecendo Aí faz um tempo Que eu não faço um vídeo Desse com vocês Mas Em 45 minutos A gente já Ligou o avião E Já está quase pousando Acredito que vai dar Uma hora E 15 minutos De vídeo Porque a gente já está 44 minutos Até descer até lá Deve ser no máximo Uns 15 Vai para uma hora Uma hora e 15 Que é Tartes Até o gate E o desligamento Da aeronave É Está bem fácil Está bem rapidinho Para vocês Um voo de uma hora Aí Muito bom 17.400 pés Ele chega ali Bem na altitude Que ele quer chegar Exatamente 17.800 pés 17.700 pés E aí Chega perfeitamente Ele está Dizendo para a gente Que a gente caiu Já passou para baixo De 18.000 pés A gente clica aqui Um pequeno espetãozinho Que ele vai colocar Para a gente Altitude em HPA Aqui no FMC Ele tem chegado A 16.900 pés Ali E vurep Ele vai continuar Descendo A gente só deixa A aeronave não soltou Nenhum aviso Necessário Para a gente Fazer alguma Abredança Alguma intervenção Então está perfeito E aí Só está diminuindo A velocidade Aqui Para a gente Poder descer Mantendo os mínimos Despec Util Foi Cache Cadê Depois eu vou ensinar Para vocês E ó Assumir a mensagem Certinha Depois eu vou mostrar O que cada palavra Do FMC Diz Vou estar explicando Isso é vídeo Separado Porque cada coisa É um sistema Uma ação Diferente É um modo De agir Completamente Diferente Para vocês Terem ideia O 737 E o Airbus O Boeing 737 E o Airbus A320 Da Airbus Claro São As duas aeronaves Mais vendidas Do mundo Porque elas são Aeronaves Fáceis De você Plotar São Rápidas De você Configurar Ou seja Se são rápidas De você Configurar E rápidas Em voo Você tem uma empresa Ganhando muito dinheiro Rapidamente Voo Para lá E para cá Tanto é que a Ponte Aera São Paulo Hoje em dia Você vê Só Boeing 737 E Airbus A320 Em operação A319 Também já tem Embraer A3195 E 190 E A3 Eu não sei Mas Não A3 Congões São Congões Rio de Janeiro Acredito que não Se você Saber Se o Se vocês Sabem Se o A3 Também faz voo Lá Para a Ponte Aera Vocês deixem No comentário Que o pessoal Vai ficar ligado Também Até onde eu sei É só Embraer A Embraer A3195 A320 E o 737 800 Da PMDG E da Gol Da Gol Não Olha Que da Bola A aeronave Está virando Sozinha O que ela está Fazendo Da vida dela Acho que eu apertei Algum botão Aqui no mouse Se eu Queria A aeronave É toda Sensível Pessoal É assim Mesmo Vou mostrar Um pouco De um lado De fora Vano Vocês não Viram Ainda Ele envolvando A gente Está com Varg Infelizmente É um Típico Da Extinta Varg PP De De Ali A gente tava lá do lado de fora, tava, a gente tava atirando o outro tomate, tá tudo bem. Tô fazendo uma coisa aqui no site da empresa, um momentinho, tá? Isso, 12 voo, tamo atingindo 16 mil pés, tá ok. Deixa eu ver o horário aqui, 12, ou 16h52. Daqui 20 minutos pessoal a gente tá já em pouso. Despeque. É decente. Essa rota aqui sempre dá esse problema, gente. Isso aqui ó, essas faltas de altitude. Por isso que ela tá inclincando aqui, ó. Essas faltas de altitude e velocidade pra ele. Mas tem problema não, isso aqui é caso a gente arremeter. Olha, some sozinho. Se a gente arremeter só, aí é normal praticamente. Caso você tiver passando uma situação que é na nave, tem que descer mais rápido. Vocês ligam o spoiler, que é isso aqui ó. O spoiler era aquela coisinha que abre aqui em cima da asa, isso aí. Tá vendo essa coisinha ali? É o spoiler. Vou pegar 7 mil pés agora. É assim, motor em idle, sem usar potência, só descer no muro. E a gente tem que interceptar o grade a 7 mil pés. Vamos ver se a gente tá na rampa. Sim, a gente tá na rampa. Vocês podem ver ali ó, que essa aqui é barrinha, acho que o avião vai tá a hora que ele chegar naquela determinada altitude. Passou 10 mil pés, já sabem né. Luzes de pouso em ônibus. Luzes de pouso em ônibus. Não sei se você lembra, isso aqui tava a 40 graus, 136 nós. Ele vai diminuindo conforme o peso da aeronave vai diminuindo junto. Tchau. 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 8.000 pés a gente pode tirar o spoiler porque já está usando o motor para compensar a habilidade de perda, desligou o spoiler ele já tira o motor porque já está na altitude que deveria, então tudo tranquilo lembrando a vocês que quem tem a curiosidade de aprender Airbus também uma coisa interessante é o Auto Throttle e Auto Twist são duas diferenças do sistema que controla a potência dos motores ele está virando sozinho, vocês podem perceber bem ali no mapinha que ele está fazendo a curva em um grade a 7.100 pés ele ainda está descendo para chegar em um grade, falta 0,5 mil chegou 7.000 pés, já passou para RJ 0,18 tá, beleza pessoal, agora eu vou falar assim o Auto Throttle ele move ele aumenta e diminui a velocidade dos motores, a velocidade da potência e mexe as manetes do motor, não sei se vocês podem ver, eu vou aproximar aqui enquanto ele está controlando a potência dos motores, ele fica mexendo essa manete para cima e para baixo, vai, volta, constante durante todo o voo ele regula a potência e ainda te dá o visual que ele está fazendo isso então está mexendo, está controlando, esse é o Auto Throttle que é o modelo que a Boeing utiliza para usar os motores em automático porém nós temos uma diferença da Airbus, eu não posso falar se essa diferença é boa, se essa diferença é ruim, quem vai ter que julgar são vocês mas já aconteceram acidentes anteriormente nos Airbuses porque esse sistema na Airbus não existe esse sistema na Airbus é outro tipo de sistema utilizado é só na Boeing o que que acontece aqui na Boeing a gente tem esse movimento imagine você, você está no avião, você é o piloto o Auto Throttle, Auto Throttle, tá ligado né Auto Throttle, tá ligado e você tem ainda o visual, você sabe que o avião está controlando aqui já na Airbus, o que acontece é Auto Throttle você coloca aqui a velocidade ou deixa o computador controlar isso porém, você não tem o visual que essas manetes estão se mexendo ou seja, você não tem o visual o visual físico dessas manetes se movendo pra lá e pra cá igual o Auto Throttle Auto Throttle o que é esse? Auto Throttle ela ficou paradinha quer ver? eu vou desligar aqui rapidão pra vocês verem Auto Throttle ela fica assim ó Throttle assim ficou Auto Throttle ele fica lá controlando pelo computador a velocidade do motor porém ele não mexe a manete isso no meu ponto eu acho ruim porque assim se você é um piloto aí tá lá quietinho é uma coisa já estranha eu não sei se é porque eu acostumei com o Boeing mas é assim que acontece então no Auto Throttle que é os da Airbus a manete de potência fica parada no Auto Throttle que é o da Boeing a manete está sempre em movimento aí como vocês podem ver sozinho você pode ver lá Auto Throttle armado heading heading não V-Nave, L-Nave e comandante está armado tá ligado tá vendo aí deixem aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso se vocês gostam que o Airbus é parado o Auto Throttle ou se vocês acham isso ruim se vocês gostam que o Airbus funciona desse jeito se gostam que funciona desse jeito no Boeing dá aí os seus comentários para a gente estar tendo uma discussão legal sobre esse tema é algumas diversas coisas mudam né o pessoal que nunca viu o Airbus no Airbus ele não tem esse aqui esse manche tá vendo dá para baixar e subir aqui na vida real não no Airbus eles eliminam esse esse manche e colocam aqui uma mesinha para o piloto lanchar fazer alguma coisa aí no Airbus é bem aqui do lado ele tem tipo um joystick que ele coloca a mão aqui e fica mexendo pra lá e pra cá vou falar algumas coisas rápidas para vocês isso aqui é o oxigênio do piloto aquela máscara joga e tira coloca na máscara e ativa por aqui esse aqui se eu não estou enganado é para seu microfone do piloto não esse aqui se eu não estou enganado que é na posição exata é esse aqui isso aqui é onde o piloto move a aeronave no solo então enquanto ele está taxiando ele vai virando por aqui não é usando o manche nem os pedais enquanto muitos pensam é usando essa barrinha daqui é o que mais que eu posso mostrar esse aqui é o rudder elevatom twin twin rudder é esse aqui ele levanta e desce essa aleta aqui ó nessa asinha aqui ó tá vendo isso aqui essa asinha horizontal lá atrás na cauda da aeronave ele encontra esse aqui este é o rudder ou twin mais precisamente ele mexe isso aqui ó essa superfície aqui sobe e desce para a nave ter a elevação dela aqui a cauda em si tem outro outro mecanismo que faz o avião o avião virar para a esquerda e para a direita horizontalmente aonde que se encontra isso ali nos pés do piloto se ele quer virar para a esquerda ele aperta o pedal esquerdo até o fundo e com isso se movimenta para o outro o da direita vem se ele quer virar para a direita ele aperta o pedal da direita e com isso ele faz o movimento esquerda e direita na aeronave em voo junto com as curvas usando os ailerons usando aqui o marcha tá certo o que mais que eu posso mostrar para vocês temos aqui as luzes esses botões o rádio essas unidades vermelhas aqui são os anti-chamas anti-incêndio ou seja o motor pegou fogo a tua pegou fogo você aciona isso aqui para extinguir o incêndio aqui no painel superior a gente vai ter oxigênio dos passageiros vamos ter também o sistema inercial da aeronave que alinha ela temos também um rádio é o rádio que eu li pessoal lá não é o microfone seleção de microfone você falar com a tripulação falar com o passageiro é que como vocês podem ver a gente está na rampa de descida ideal para a Santos Dumont vai passar exatamente a 4 mil pés no fixo de mobgi e depois RJ 222 RJ706 e por fim o nosso vamos prosseguir por ou essa aproximação que a gente está fazendo pessoal é a aproximação mais complicada que a gente tem lá no Santos Dumont que é o que? aproximação passando ali por trás à direita do pó de açúcar vindo pelo mar e fazendo uma curva à direita para alinhar com a 02 da direita é uma curva bem fechada piloto que não tem muita experiência ali consegue não na vida real todos tem experiência que vão para lá é claro mas aqui no simulador se você não tiver uma demasiada experiência você não consegue você tem que fazer o 20 o pouso pela 20 da esquerda 20L então aí você que não quer ter muito problema nessa aproximação faça ela pela 20 da esquerda vista 20 da esquerda aí você vai vir lá pela ponte do rio Niterói eu acho que não vai dar para a gente ver o pão de açúcar aqui que está escondido por causa desse de Sunderplina olha a água aí ó ô água bonita tá vamos ver não dá para ver nada gente ó mano do céu ainda não dá para ver nada chegando lá mais para frente vamos ver se a gente consegue aguentar um pouco mais baixo tá aqui esse não esse aqui tá tá approach vref não se vai acionar tá vendo ele já deu uma informação ó sobre o lado de pouso não está acionada a gente clica em it clica em 136 e clica lá pronto 40 a 136 feito isso a gente já pode voltar para aqui vou colocar agora mil pés e vai prosseguir descer até mil pés depois eu retomo o controle deixa eu ver as velocidades aqui 185 vou descer um flap e já vai cair a velocidade sozinho vou ajudar ele a frear ativando autobreak não ativando aqui o nosso querido spoiler tem um spoiler daquele filme pois é o que essa aeronave está fazendo mano deve ter alguma coisa no meu teclado aqui apertando para o lado que eu tenho que dar uma olhada aeronave soltou o V-Nave ali o L-Nave e começou a virar sozinho essa aeronave está possuída em plena 4 horas da manhã ave maria Deus é mais tá nossa aproximação está desse maneiro mais um flap vamos lá 156 nós outro flap 3 posição 3 posição 5 aliás né posição 5 vamos para posição 10 drag 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 recast é a nossa spoiler tá 500 pés agora vamos colocar agora posição 15 12 é porque a gente está sem o trem de pouso tá aí já desce o nosso trem de pouso só deu pão de açúcar a gente baixou o trem de pouso vamos colocar mais flap flap máximo agora flap posição 40 agora é só deixar drag request que ele está pedindo para você frear a aeronave o que é o spoiler que eu já disse para vocês então é só só dar spoiler aí que ela que ela freia né pronto daqui a gente não precisa fazer mais nada até o momento do pouso aqui aproximação perdida pessoal a gente vai subir para cinco mil e quinhentos agora é na mão gente põe açúcar na esquerda a gente a pista está ali a direita essa é a curva essa aproximação é muito doida gente estou alto vamos alinhar vamos alinhar isso vai está passando um pouco opa voltado será que a gente vai conseguir pessoal 10 freia meu Deus olha só isso rapaz Santos Dumont aeroporto muito complicado de pousar ali se a gente tivesse uma aproximação mais calibrada a gente conseguia estar fazendo esse pouso mais tranquilamente mas infelizmente a gente teve uma uma saída ali da final ali tanto é que a aeronave até chamou bem quengo né porque a gente não está alinhado mais com a pista aí pousou saiu da pista já tira o spoiler que arma sozinho pode tirar o flap isso aqui foi o básico do básico do básico para você que quer pousar quer decolar e quer pousar alguns procedimentos aqui que deveriam ser feitos eu não fiz só para lembrar vocês procedimento que eu deveria ter feito aqui na hora do pouso eu deveria ter setado autobreak na hora do pouso eu deveria ter colocado spoiler em automático na hora do pouso daquele pouso ali caso aquilo ali acontecesse com você ou comigo mesmo fazendo um voo mais real possível eu deveria ter arremetido na hora que ele falou bem quengo falou bem quengo a aproximação sua já não está mais legal você não pode arriscar coloca potência sobe o treino de pouso tira o flap com a velocidade ganha e faz outra aproximação mas como aqui eu estou fazendo um vídeo explicativo para vocês ensinando vocês a estar fazendo um voo mais simples um voo legal só por diversão mesmo é dessa forma que vocês podem estar realizando não é um beijo de sete cabeças não é complicado para fazer entendeu mas algumas coisas é obrigatório você fazer porque não tem como você está fazendo de outra maneira certo vamos caçar um gate aqui para a gente e vamos colocar a aeronave lá a gente está ensinando um vídeo com vocês vai ser aquele próximo ali da frente esse aqui é a direita vamos lá curva à direita tá chegou aqui aqui no nosso gate vamos setar aqui o freio a gente ligou a PO ligou a PO a gente tem que esperar ele ligar enquanto ele não liga a gente pode fazer algumas coisas já ou se você ou se você tiver no aeroporto que tem o negócio e você quer desligar o avião de voo você coloca lá aquele mesmo procedimento que eu ensinei vem aqui no menu e usa o ground connection ou vou setar os 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 calços vou tirar o frio da aeronave feito isso vamos ver ali a PO tá ligando vamos deixar ele terminar de ligar é bem básico pra desligar é muito fácil ó vai estabilizar aqui no 4 estabilizou a luz liga seta a PO liga o APO bleed aí vai dar dual bleed que é o que? é bleed do motor e do APO não tem problema não pra ficar fácil pra vocês o que que você vai fazer agora? vão bem aqui ó no motor e desliga o motor 1 ó o motor 1 desligado e o motor 2 e eles vão cair a potência deles sozinho ó lá pronto pronto desligado o que que vocês faz? pousou vocês desligaram o de pouso que eu acabei de desligar position lights coloca em stay by aí que mais que vocês vão fazer vão dar esquerda pra direita ó desliga aqui vem aqui desliga os fuel pumps todos eles aí aqui mais pra cá aqui já tá funcionando aí aqui você vem em emergency lights coloca em off desliga a luz dos assentos de não fumar desliga o windows hit probo hit desliga o electric power e o angry power pode desligar ele ele veio ligar mas pode desligar tem problema não aí vem aqui ó do lado direito reciclo fan off lpec off válvula de isolation fechada aí aqui ó angry off angry blade off angry blade to off e aqui que é o do meio é o do da da gpu apu aliás pode desligar também feito isso vamos aqui ó position lights anti collision lights desligada position deixe em off logo off agora a última coisa que a gente precisa fazer sobe aqui em cima coloca em off off a aeronave automaticamente vai acontecer isso aqui com ela tá certo vem aqui embaixo no rádio vamos desligar aqui ó o T-Cast desligou o T-Cast a gente vem aqui em cima desliga o apelo o T-Cast a aeronave vai ficar dessa maneira isso assim é normal desliga aqui ó a gente vem e desliga a bateria somente tá sobe esse switch e desliga pronto ap eu desligou tá tudo desligado pronto a gente tá igual a gente tava no início então certinho pessoal vou finalizar o vídeo aqui se você gostou deixa seu like se inscreve no canal compartilha com aquele amigo amiga sua que tá precisando aprender a simular ou tá aprendendo a ligar a aeronave pra dar uma brincada no prepar no FSX do mesmo procedimento tá certo então é isso aí se você gostou deixa seu like se inscreve no canal compartilha com os amigos vou lançar um próximo vídeo em breve valeu obrigado falou fui